Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de nomes diferentes e raros para meninas que ajudará você a escolher o nome ideal para sua filha. Vamos para o vídeo? Adriane Suelen Alexia Yarin Thaís Cristiana Ayana Keisla Radassa Marise Sheila Eloá Luna Tayara Soraya Gabrieli Mavi Natalia Gisele Berenice O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.